A todas as barreiras morreram lá Com a força da espalha, não vou representar Porque segue Deus, mas não fará E não me deterei Se estás comigo, nada eu perderei Com a força da espalha, não me deterei E meu coração, essa música, levarei Vamos todo mundo, vamos! Eu sou desvado E aí, oi, 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 oi E aí, oi, 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 oi A, 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 a